Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. O famoso Grupo TOL se apresentará nesta sexta-feira, 22 de dezembro, na Praça Rui Barbosa em TAPES. O espetáculo aberto ao público promete reunir centenas de pessoas no centro da cidade. O espetáculo No Natal daquele ano contará a história de um menino que em uma noite de Natal tem um sonho maravilhoso e apresentado ao mundo mágico. Confira o convite que o grupo deixou para os tapenses. Alô galera de TAPES! Nós somos do Grupo TOL e temos um recado muito importante para vocês. Sexta, dia 22, às 20 horas, na Praça Rui Barbosa, estaremos com o espetáculo No Natal daquele ano! Não percam!